Olá! A partir de agora eu vou iniciar a gravação de um conjunto de programas dedicados aos grandes casos clínicos de Freud. Eu recebi nos últimos meses diversos pedidos para que eu me dedicasse a esses grandes casos, as grandes análises desenvolvidas e descritas por Freud, tais como Caso Dora, Homem dos Lobos, Homem dos Ratos, Schreber, Hans. Então, nesse sentido, eu vou realizar um conjunto, como eu disse, um conjunto de vídeos em que eu vou frisar alguns elementos relativos a cada um desses grandes casos. E por que eu estou dizendo aqui alguns elementos? Isso eu sempre ressalto para os meus alunos. A abordagem, a apreensão, o estudo desses grandes casos clínicos de Freud me parece que há sentido em realizar esse ato se nós tivermos atenção pelo menos com relação a dois pontos. primeiramente, evitar a tentativa de uma apreensão globalizada, total, muito interessada em compreender o caso como um todo. Então, é importante que nós tenhamos sempre um olhar mais parcelar, um olhar mais pontual. e, por exemplo, em relação a um desses grandes casos, se nós conseguimos, numa dada leitura, apreender, extrair desse caso uma formulação, uma frase, um fragmento, uma situação clínica, por exemplo, em relação ao manejo da transferência, em relação ao posicionamento do sujeito, isto já está de bom tamanho. Então, leituras parcelares, extrações pontuais, sempre assim, a meu ver, que nós devemos proceder em relação a esses casos. Evitar, portanto, a compreensão muito totalitária. Porque essa tentativa de compreensão totalitária, talvez nós ficamos muito ali na dimensão do sentido, do drama do caso, e aí sim nós temos que tentar, ao invés de compreender toda a dramaticidade do caso, extrair pequenos elementos, elementos pontuais, que dizem respeito muito mais à estrutura, portanto, à posição trágica do sujeito e não necessariamente à história, ao drama desenrolado ao longo do caso. E a segunda observação também prévia que eu faria é que ir a estes casos, a esses chamados grandes casos clínicos, hoje tem sentido na medida em que nós podemos ir até eles e tentar verificar como que estes casos, como que estas circunstâncias dialogam com a nossa contemporaneidade. Ou seja, como que estes casos, eles fazem ponte, eles estabelecem diretrizes interessantes para a clínica na atualidade, para a condução, portanto, dos pacientes que hoje nos procuram. Então, o fundamental é irmos a estes casos, mas não só com um olhar histórico, por mais que tenha uma história do caso, tenha uma situação clínica da vida dos pacientes, a chegada, os sintomas desses pacientes, como veremos, mas é fundamental que nós possamos ir aos casos para tentar verificar, por exemplo, onde que está a Dora na atualidade? Quem são as Doras? O homem dos ratos, por exemplo, onde que estão os homens dos ratos, os neuróticos obsessivos na nossa atualidade? Como que o que Freud nos apresentou lá, naquela situação, geralmente ali no início do século, onde estes casos se localizam, no início do século XX, como que aquelas situações, elas ainda têm algo que dialoga com a nossa atualidade. Então, esse é o objetivo de irmos aos casos. Então, visões, olhares e, sobretudo, escutas, parcelares e, ao mesmo tempo, um olhar em relação à nossa atualidade. Sendo assim, vamos tentar apreender alguns elementos, demarcar algumas circunstâncias importantes para a clínica na atualidade, que podem ser extraídos do chamado caso Dora. Ou seja, Dora, essa jovem, na realidade, os historiadores, depois da psicanálise, vão nos apontar indícios. Ela se chama Ida Bauer. E esse caso, ele foi escrito por Freud bem ao início do século XX, em torno de 1900, 1901, exatamente ali no momento muito contemporâneo à interpretação dos sonhos. Freud já estava atendendo Dora, esta jovem paciente, e ele escreve o caso. Ele guarda essa escrita durante aproximadamente quatro anos e, em 1905, na época dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele publica esse caso. Então, ele escreve, ele guarda esse caso por motivos também de sigilo, de tentar preservar a história da paciente, porque o que interessa não é, necessariamente, a peculiaridade desta jovem, não é quem ela, de fato, vem a ser, com quem ela vive, quem é a sua família. O que interessa é a transmissão da experiência a partir do caso. Então, esse é um ponto também importante, que já vai apontando para o diálogo destes casos, na situação aí, o caso Dora, com a nossa atualidade. Nós tentarmos verificar, de fato, o que que se transmite por meio daquela experiência. Então, temos, né, no início do século XX, a Ida Bauer, e este caso, eu ressaltei, ele está entre, né, ele é escrito e ele é publicado entre a Interpretação dos Sonhos, um livro fundamental de Freud, e os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Portanto, ele está ali muito nesse momento, que é um momento de edificação, é um momento germinal, é um momento em que a psicanálise está de maneira um pouco mais clara, um pouco mais sistemática, a psicanálise está se apresentando. Então, Freud, por meio do caso Dora, tem todo o interesse em mostrar, na prática, como que se dá a interpretação dos sonhos. Então, isso a gente verifica no caso, há pelo menos dois sonhos muito importantes. Freud se detém meticulosamente sobre esses dois sonhos que surgem ao longo, né, da escuta de Dora. E Freud também tem todo o interesse em demonstrar, em apresentar o que vem a ser, na prática, a sexualidade. A sexualidade pulsional, a sexualidade relacionada, não tanto à infância, mas ao infantil. Então, nesse sentido, eu recomendo que vocês também assistam, eu vou deixar um link aqui embaixo. Eu tenho dois vídeos, um sobre a interpretação dos sonhos e um outro sobre a sexualidade a partir da psicanálise. Porque o que eu desenvolvo nesses dois outros vídeos, a meu ver, em muitos, se cruzam com o que Freud vai apresentar ao longo do caso Dora. Então, nesse sentido, o caso Dora é um caso emblemático, um caso que Freud tem que mostrar para quem ainda não conhece a psicanálise, inclusive para os críticos da psicanálise, o que vem a ser, de fato, a prática analítica. Então, ele está muito interessado em apresentar, né, do ponto de vista da experiência, como que se dá a interpretação dos sonhos, como eu disse, o que vem a ser a associação livre e como que a sexualidade se apresenta face, no caso, a Dora. Dora é uma jovem de 18 anos de idade. Ela chega até Freud, ela é jovem, 18 anos, virgem. Isso é importante para a época, por quê? Porque Freud está mostrando, vai nos mostrar, como que Dora tem todo um saber em relação à sexualidade. Para que, de fato, ele indique o que é importantíssimo para a psicanálise. A sexualidade não é a sexualidade genital. O que diz respeito à sexualidade não é, de fato, o ter ou não relações sexuais no sentido genital. Mas a sexualidade é relacionada ao campo erótico, ao campo pulsional, à relação com o desejo, à relação com o corpo, com as zonas erógenas, com o desejo do outro, com os objetos da pulsão, o olhar, a voz. Então, é isso que Freud vai demonstrando e que, portanto, estabelece um íntimo diálogo com o que ele também apresenta nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Então, é muito interessante abordarmos o caso Dora nessa triangulação, considerando o que há nele relacionado à obra A Interpretação dos Sonhos, obra edificante, fundante da psicanálise, e o que há nele também relacionado aos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Bom, eu estava já falando um pouco sobre a chegada de Dora a Freud. Então, como que Dora chega a Freud, ou seja, o que ela apresenta para Freud. Então, ela é uma jovem, como eu disse. Dora também, então, o caso Dora é interessante para se pensar a clínica da adolescência, na atualidade, porque, por mais que, claro, 18 anos, no início do século XX, não é exatamente o que vem a ser 18 anos hoje. Mas há aspectos curiosos em Dora que muito nos auxiliam a pensar o que vem a ser a abordagem, o manejo, a condução clínica face aos adolescentes. Música Música Pois bem, Dora se apresenta para Freud, é isso que Freud vai desenvolvendo ao longo da sua escrita, em vários momentos, é uma construção cuidadosa. Ela se apresenta para Freud como uma histérica. Freud já havia escrito os estudos sobre a histeria, onde nós temos vários fragmentos, situações, e, às vezes, até também casos maiores, notas de rodapé, nesses casos, relacionados à clínica da histeria. Mas, em caso propriamente, mais demoradamente descrito, com mais cuidado e com mais tentativa de sistematicidade, nós vamos encontrar exatamente esta, né, esse esforço junto ao caso Dora. Dora, portanto, é uma histérica e, como todas as histéricas daquela época, e também veremos as de hoje, ela tem uma sintomatologia, ela tem um mal-estar que se aloja em grande parte no corpo. Então, Dora é aquela jovem que entrega o seu corpo como uma superfície aonde os sintomas, aonde o mal-estar se escreve. Então, Dora chega a Freud com, por exemplo, enxaquecas, ela tinha também uma tosse convulsiva, ela tinha um humor alterado no sentido de uma leve depressão, de um rebaixamento do humor. E, curiosamente, muitos desses sintomas, Freud vai indicar, já estavam começando a se manifestar desde a infância de Dora. Então, ela já tem alguns anos que ela apresenta este quadro, né, este mal-estar bem polimórfico e que vai se manifestar em seu corpo. Dora também tinha uma afonia, em alguns momentos a voz de Dora desaparecia, ela ficava incapacitada de falar, esse é um sintoma muito interessante, que chama muito a atenção de Freud, os momentos em que esse sintoma ocorre, e também algumas ideias suicidas. Inclusive, um dos fatores importantes que remetem Dora, um fator que conduz Dora a Freud, é o fato de ela ter escrito uma carta de suicídio, uma carta de despedida, né, relacionada a uma tentativa de suicídio. Ela não realizou, mas ela estava próxima dessas ideias, falava sobre isso, dava indícios disso. E o principal indício foi uma carta que ela escreveu, dirigida aos pais, e, muito curiosamente, ela deixa essa carta num local, numa situação, que os pais acabam tendo acesso a essa carta. Então, nesse sentido, é que é uma carta, não é só uma carta de despedida, é uma carta endereçada, é uma carta que tem como objetivo que ela chegue ao outro, que o outro tome conhecimento disso. Os seus pais, então, tomam conhecimento dessas ideias, de uma maneira que eles começam a levar um pouco mais a sério, sempre naquele limbo entre, é somente uma ideia, é um pouco cênica essa ideia, tem uma certa teatralidade, mas pode ser um pouco séria a ideia. Então, ficavam naquela dúvida, o que é muito comum também hoje, em relação aos adolescentes, que passam por situações dessa ordem. E aí, o pai de Dora, ele resolve que já é o momento de encaminhar Dora a Freud. Então, é a partir daí que alguns detalhes relacionados a Dora começam a fazer mais sentido. É aí que o enredo, é aí que a história, a dramaticidade de Dora começa a ganhar mais corpo. E Freud vai, nas páginas iniciais do caso Dora, apresentar alguns desses detalhes. Um ponto importante de ser considerado é, exatamente, há vários pontos importantes, mas um fundamental, dentre eles, é o pai de Dora. Porque é exatamente ele que faz a ponte entre Dora e Freud, porque ele já tinha um conhecimento prévio de Freud. Então, vamos abordar, em um próximo programa, sobre o caso Dora. Vamos, como eu disse, passo a passo, de maneira parcelar, nós vamos abordar o caso, entrar em alguns detalhes com relação à situação de Dora, a partir desse ponto. A partir da chegada de Dora a Freud. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri